Por volta das 11 horas de segunda-feira, dia 7 de agosto, uma mulher veio até aqui a sede do 21º Batalhão da Polícia Militar, aonde registrou um boletim de ocorrência de um acidente que havia acontecido no mês de julho. Ela procurou aqui a unidade policial e o tenente Elton fala como que é o histórico dessa ocorrência de um acidente de trânsito que envolveu um cachorro, aonde esse entregador acabou batendo contra esse animal e vindo a cair ao solo, sofrendo várias escoriações. Segundo consta, o condutor de uma motocicleta, que trabalhava com entrega, período noturno, entrega de alimentos, acabou atropelando um cachorro e vindo a fraturar um joelho, uma perna. E no momento não foi feito o boletim de ocorrência, ontem ela procurou aqui a Polícia Militar para confeccionar esse boletim aí, acho que foi alguma providência aí legal. E ressaltar sempre aí os cuidados, né, tanto dos proprietários desses animais aí, para que não deixem soltos, né, que podem ocasionar acidentes, como foi aí esse caso, né? É, infelizmente, tem muito animal solto na rua aí, né, não só cachorro, como até cavalos, vacas, né, tem alguns bairros aí que é comum esses animais estarem na rua, já teve inclusive acidente aí com vaca. É, a gente solicita aí que os proprietários dos animais mantenham eles reclusos, né, para evitar esse tipo de coisa, né, assim, na medida possível, né, porque cachorro, tem muito cachorro que a casa não tem muro, não tem nada, então o cachorro acaba ficando solto, né, pode ocasionar esse tipo de acidente aí, grave, né, acidente grave. Pensa que um cachorro, mas um cachorro dá um acidente grave. E se for um animal de grande porte, por exemplo, uma vaca, pode ser até fatal, né? Pode ser até fatal, assim como um cachorro também pode ser fatal, né, dependendo do que a vítima vier a bater no chão, o capacete de sair da cabeça alguma coisa pode ser fatal também.